Bem vindos a Fabulástica e no jogo de hoje a gente teve um pouquinho de dúvidas se colocava esse jogo ou não porque ele é meio que um remake do Mario 64, mas ele não é bem um remake, ele é o Mario 64 DS e ele tem umas coisas a mais que é bem interessante de se ver. Ah, agora eu entendi porque ele é meio que um remake, tipo ele é meio que um remake com umas coisas a mais. Vamos ver como é que é esse jogo aí, Juninho. Jesus amado! E esse retorno? Assim tá bem melhor. É, então. Primeiro, aqui por exemplo na tela de toque, quando você clica o Mario, ele vira Cell Shade. Uau! Tipo, dá pra você puxar ele aqui. Ah, faz que nem o vídeo no Mario 64. Zoa Tuto! É, então. Boa! A gente precisa desenhar alguma coisa. Nós queremos jogar Super Mario 64 DS, mas fica aí desenhando o dia inteiro que a gente espera, amiguinho. Não tem problema. Pô, podia jurar que ia ser um caralhinho voador. Ó! Nice! Ah, que bonito. E ó, e agora você pode também zoar o seu desenho, como se fosse. Mas então... Então, antes voltando ao jogo... Voltando ao Mario. Como é esse o Mario? Quem Mario? Mano... Você não tem noção. Por exemplo... Se você não tem noção o que é o Mario, assista a Fabulástica Masmorra do Cogumelo Azul. Vamos começar o jogo, então. Começa aí. Filing New. Vou começar pelo P, porque a gente é Breaking the Law. Filing New é o Filing Matrix. Ó. Querido Mario, por favor, venha até o castelo. Eu cozinhei um bolo pra você. Acei um bolo. Verdadeiramente sua. Princesa Toadstool. Peach. Toadstool Peach? Toadstool Peach. Ó. Começou igualzinho, né? No esquema do Lakitu... Lakitu... O Cameraman é fodão, que opera a máquina com a vara de pescar. Mas tem um... Você viu o negócio ali? Não. Não li porra nenhuma. O Yoshi... Se você fizesse 120 estrelas no Mario 64, ele estava lá lá em cima. Só se você fizesse 120 estrelas? Caramba. Eles conseguiam subir lá no topo. Aí, ó. E aí vai sair o Mario, certo? Não. Acho que não. Certo. Acho que sim. É o Mario. Parece o Mario, pelo menos. É o Mario. Você conhece o Mario? Olha. Mas e aí? Esse eu conheço. Brother. Opa. Mudou alguma coisa aí. Olha só. Tem mais gente do que eu pensava, hein? Tem o Mario amarelo e o Mario verde. É, hein? E eles já estão indo andando, tipo, sem você poder controlar. Eles são uma topeira. Eles são uns três patetas. Ó. Eles têm que ir pro castelo. Mas eu não tô controlando nada, Junião. O que que tá acontecendo? 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 Como assim, por exemplo? E esse Yoshi só curtindo. É, então. Curtindo. O Yoshi dormiu até tarde, hein? E ele perdeu a festa, cara. Ô Yoshi. Ô Yoshi. Ô Yoshi. Tá na sargento, largado, no meio da rua. Bebeu, bebeu demais o Yoshi. Ó. Então, o Mario nem voltou ainda. Ele foi no castelo e não voltou, cara. Ele tá preocupado em jogar pinguinzinhos no abismo. É. Então, aí. Aí. Começou o jogo. E você e o Yoshi. Esse jogo, pelo ser no DS. O DS tem uma particularidade muito interessante que ele não tem um controle analógico. E como é que faz? Então, você ou mexe no D-Pad. Certo. E apertar o botão pra correr, tipo os videogames... Tipo os 3D World também tem isso, né? O que é 3D? Ou... Você aperta na tela de baixo. Repara que apareceu um circulinho aí na tela de baixo. Olha o circulinho. Se você move um pouquinho longe do centro, ele começa a ser devagar. Como um simulador de controle analógico. De analógico. Ele fez bastante isso no DS e tudo. Tipo controlar. Eu achei desconfortável. Tipo no celular, né? Tipo você simula um analógico. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É um touchpad simulando um analógico. É. Algo assim. Mas a ideia é a mesma. Só que tipo você é o Yoshi. Tipo... A ideia é a mesma. Só que você é o Yoshi. Sacou? Ao invés de socar você taca a linguinha e quando você pula você faz um pulo do Yoshi. É o Yoshi. Não. É o pulo do Decap Attack. É. Você precisa de uma chave pra ver. Parece. Não é tão simples. Meu Deus. O Yoshi não é Tiff. Ele não pode dar. Lockpick. Não. Não tem. Um coelho roubou a chave. Ele roubou. Dá pra você ver ali no mapinha onde está a chave. Um doelho? O que você não procura por ele na touch screen? É então. Ah, ele tá ali ó. É então. Tem um Bregknight brilhando ali. Olha só que legal. Então tipo já começa completamente diferente. Tipo já tá... Entendi. É porque da última vez a gente foi pro rei Sex Bobomb. Não. Sex Bobomb é a banda do Scorpion. Nossa. Arrangou o coelho, velho. Não me coma. Tudo que eu fiz foi te provocar com um pouquinho. Só um pouquinho de leve assim. Por favor, mano. Deixa quieto. Esquece essa merda aí. Ah, beleza. A minha vida passou pela frente dos meus olhos. Ele tá morrendo de medo aí, eu acho. Tá beidando farelo já. É porque faz todo sentido ter medo do Yoshi, né? Ele é praticamente um Velociraptor. Né? Fofinho. É. Às vezes vem em forma de lã. Ou nada fofinho se você considerar o filme do Mario, né? Meu Deus! Não, aquilo ninguém merece, mano. A gente vai até uma imagenzinha perdida em algum lugar aí pra ilustrar essa bizarrice. Beleza. Tamo com a chave. Demorou, hein? Vamos aí. Ah, tem os... Os coisas clássicas. Ó, esse mortal de cuesta. Aí sim. Ah, ah, ah. As câmeras dos... Os controles de câmera é feito pelo... Pelo... Pela tela de toque. Tem... Ah, tem setinhas ali. É. Hummm. No one's home. Tem ninguém em casa, então... Não tem ninguém em casa. Vaza. Vaza. Vaza, volta depois. Ninguém. 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 Olha o Toad. Tem gente em casa. Você não conta. Nunca contou. Blá, blá, blá. Malvado, blá, blá, blá. Não voltou ainda. Bob-ombes. Ah, com você. É, então. É, daí... É mais ou menos a ideia básica do Mario 64 inicial. Só que você vai salvando... Agora, eu não sou desbloquear estrelas. Não. Desbloquear estrelas. Desbloquear estrelas? Yes. Fantástico. Só que tipo, você não precisa... É... Você vai precisar salvar as pessoas. Você não precisa, mas você vai precisar salvar as pessoas. É isso que eu entendi? É. Você não... Você não? Por exemplo, no... Na tela... Esqueci de focar nisso. Mas na tela, se você tivesse salvado as pessoas, daria pra você escolher quem você quer ir nessa fase. Entendeu? Tipo... O Mario, o Mario ou o Luigi. Ah... Entendi. Cada um tem uma... Tem habilidades diferentes. Olha, é um Mario 64 meio Doom style, né cara? Ficou bonito. É? Ficou bonitinho. Eu achei que ficou, assim, lindão. Olha o Atari. Tem mais lança. É, então é mais bonitinho. Aí a parte das três bolas... Quantas bolas tem aí? Agora só tem duas. Só tem duas. Depois vai ter três também? Vai ter três também. Provavelmente. Três bolas. Vai ter uma terceira bola, amiguinho. Vários vídeos com piadas com bolas. E continua sendo pixels essas bolas? Quase. Continua. Sprites. Continua sendo sprites. Olha aqui o teleporte. Que o Bruninho não foi no Mario 64. Uou! É esse que você não pode fazer na corrida contra o Tartaruga. É, então. Por que não? Porque se não é... Atrapassa. Atrapassa e aí você não ganha. Fitano, cara. Ué. É. Mas como que ela vai saber? Ele anda em presente? Ela sabe. Ela sabe. Filha da... Pum. Blá, blá, blá. Eu sou o Sex Bobomb. Não sei o que. Você veio a tão longe mesmo sem ter um... Um bigodão estiloso. Tem que ter uma bigoda pra enfrentar ele. Senão não rola. É, então. Ele vai ficar puto. Se tivesse uma bigoda, você nem precisava tretar com ele. Imagina esse Yoshi de bigoda. Opa. É? Tá diferente, hein? Ah, tem mais ataques. Tá diferente, amiguinho. E aí. Mas eu acho que é o mesmo. Aí é. Um. Falta só mais dois hits pelo que entendi. Dois, três, quatro, cinco. Acabou. Venhou. Já era. Anda deu. Uh, vai penar. Vai penar. Aeeeeeeeeee Grapetek. 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 Puta não caiu. Quase amiguinho. Ó a arca virada em cima. Uh, tá manjando dos Paranal é. É, então. Eu achei que ia fazer os voos Come tudo, aí acabou Matou o chefe São os 3 hits canônicos Fantástico E quando você muda Tem uns esquemas do tipo Lembra os chapéus do Mario 64? O chapéu que voa O chapéu de metal Sim Tem uns esquemas que é tipo Eu não joguei essa porra Cada personagem pode usar um 1 Entendeu? Então acaba sendo meio que um Cada personagem tem um tipo de upgrade Tipo meio que um Trine, trine, trine Se eu falar em português BR é trine Você pode fazer o mesmo esquema Com outros upgrades e só tem upgrade pro mago Só pro guerreiro, só pra Ladina É isso É isso mesmo? É isso mesmo? Então é isso aí É isso aí Vamos mostrar uma fase que a gente não tinha mostrado antes Você precisa de uma estrela Acho que essa a gente mostrou né Não Essa é do Ah, já sei qual é Essa é que teve no No Mario Galaxy 2? Que tem um remake dessa fase Nossa Eu tenho que entrar numa pintura pra entrar na fase Ó, touch me ali, tá vendo? And then Dá pra você escolher quem que era né No touch Entendi Eu achei que vocês fossem mais velhos, mas tudo bem Ó, e aqui, e aí Tipo, antes não tinha esses esquemas Agora você tem que tipo Tem uma estrela absurdamente chamativa no meio do mapa É pra mostrar onde tá a estrela que ela escolheu pra jogar essa fase espertinho Aí fica fácil Ó, a gente faz até sneak attack assim Aham Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Um bom sneak até Então é isso aí, cara Sneak fail attack É isso aí? É isso aí Você diria que é isso aí? Eu diria que é isso aí Eu diria que é isso aí Já tá bom o suficiente, né Juninho? Isso mesmo É isso, então Vamos encerrar por aqui Mais uma fabulástica Encerraria mais por aqui, né Ó, ó Tem um chapéu Chapéu do Mario Chapéu do Mario Eu virei o Mario Ó, é um chapéu com polymorph, mano É, então Muito bom, hein Porra Fantástico Você vira um chapéu pra me virar o Mario Fabulástico, eu diria Você usa o chapéu e você vira um encarador italiano E daí você vira os comandos de você Dá pra dar punch Hummm Tipo um kit de camarão É um kit de camarão Eles fizeram isso porque eles podem Pior que é, né Você viu? Usou pra cacete do Mario É, então Agora Ah Agora você se chama Mas é por exemplo Dá pra Escala a parede Mega Man style Você não tem o capacete do Mega Man Cadê o capacete do Mega Man? É difícil, é difícil fazer isso, mano Mas rola? O pad rola Não A plate está pastelando, mas rola É, então É que o controle Fazer isso sem um controle Depende Isso Põe a culpa no controle Pronto Chega, crianças Chega, crianças Tem a próxima Mais um Fabulástica Vocês estão ligados, né? Tipo, curtiu o vídeo? Se inscreve Manda pro amiguinho Amiguinho vai curtir Tipo, participar Se quiser comparar Se quiser comparar com o do Mario 64 Tem a playlist das Fabulásticas aqui Em algum lugar Tem card também que vai subir aqui Tem Tem Pode ter também É, então E daí Dá um subscribe É isso aí Voltamos com mais Na próxima Fabulástica Com mais Nintendo DS Só que dessa vez um jogo 100% novo A volta do Mario 2D Return of Mario 2D Na verdade é meio 3D Mas é meio 3D É? Mas é o gameplay 2D Mas o jogo é 3D Acho que eu não entendi É isso aí Próximo vídeo se entende Vamo